O que é isso? 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 Mas aí a gente vai pescar os peixinhos, olha só, a gente vai pescar os peixinhos, a tia Suyane vai ficar aqui pescando, mas vocês tem que me ajudar em casa, tá certo? Porque senão a tia Suyane vai pescar o peixinho errado, tá bom? Vem ver aqui com a tia Suyane. Olha que legal, a tia Suyane trouxe a pescaria dos números, muito legal. Então a tia Suyane vai mostrar o número e você vai me dizer qual é o número, tá certo? O número que a tia Suyane falar, você vai me ajudar a procurar, tá bom? Vamos lá? A tia Suyane quer que você procure para a tia o número 1. Onde está o número 1? Será que o número 1 é esse? Não. E esse aqui? Também não. Será que é esse? Não, tia, não é esse, né? E esse aqui? Também não. Será que é esse o número 1? Isso mesmo, esse daqui é o número 1. E que cor é esse peixinho? É rosa. Eita, vocês estão jóia. Esse peixinho é rosa. E esse daqui é o número 1. Olha só o que a tia Suyane trouxe para pescar. Vamos pescar o número 1? Isso, a tia Suyane pescou o número 1. Agora a tia Suyane quer que vocês encontrem o número 2. Onde está o número 2? Será que é esse? Não. Será que é esse? Também não. E esse daqui? Também não. Será que é esse aqui o número 2? É muito bem. O número 2. E que cor é esse peixinho? Laranja, não é isso? Laranja, não é isso? Então a tia Suyane vai pescar o número 2. Olha só. Vamos lá, tia Suyane. Pesca o número 2. É agora. Tcharam! Pesquei o número 2. Então a gente já pescou o número 1. O número 2. Agora eu quero o número 3. Onde está o número 3? Será que é esse? Não. Será que é esse? Também não. E esse aqui? Isso mesmo. Esse daqui é o número 3. E que cor é esse peixinho? Amarelo joia. Então a tia Suyane vai pescar o número 3. Vamos lá. Está chegando. Opa! Peguei o número 3. Muito bem. E agora a tia Suyane já pescou o 1, o 2 e o 3. Cadê o número 4? É esse o 4? Não. É esse daqui. Muito bem. Maravilha. E que cor é esse peixinho? Esse peixinho? Esse peixinho é azul. O número 4 é azul. Vamos lá. Tia Suyane vai pescar o número 4. Pesquei o número 4. E agora ficou só esse número. Que é o número que a gente aprendeu hoje. Como é o nome dele? Muito bem. Muito bem. É o número 5. E que cor é esse peixinho? Verde. Então a tia Suyane agora vai pescar o número 5. Vamos lá. Está chegando. Está chegando. Pesquei o número 5. Muito bem. Olha só, criança. A tia Suyane trouxe uma atividade bem legal para vocês fazerem em casa com a mamãe, com o papai. Está certo? A tia Suyane vai precisar só de uma folha. Pode ser qualquer cor. Uma folhinha dessa. Está bom em branco. A tia Suyane precisou de 10 pregadores. Está legal? E a tia Suyane pegou os pregadores, colocou os números de 1 a 5. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E nos outros pregadores, a tia Suyane colocou a quantidade. Está certo? Pede para a mamãe fazer colocando bolinhas que são as quantidades para a gente fazer a quantificação. Está legal? Então, a mamãe pode deixar a criança botar à vontade os pregadores ao redor da folhinha. Está certo? Que aí a criança já vai trabalhando coordenação motora fina, colocando ao redor. A tia Suyane já colocou para ficar mais rápido. Olha só. Deixa a criança à vontade para colocar onde ela quiser. Está certo? Depois, a criança vai pegar um lápis, a tia Suyane pegou um pincel. Pode ser um pincel também. E a criança vai ligar o número, a sua quantidade. Está certo? O número 1. Onde está a quantidade do número 1? Está aqui. Só tem uma bolinha. Então, a criança vai ligar até a sua quantidade. E o número 2? Está aqui o número 2. Cadê a quantidade dele? Está aqui. Então, a criança vai ligar o 2 até a quantidade. O número 3? Está aqui o número 3 e sua quantidade. Muito bem. Número 4. Cadê o número 4? Está aqui. E a sua quantidade está aqui. Liga. E o número 5? Está aqui o número 5. Vai até a sua quantidade. Então, mamãe, você faz. Deixa a criança botar à vontade. E deixa ela ligar. Está certo? Procura um número. Coloque ela para contar a quantidade. E aí, depois ela vai ligar. Tá legal? Muito bem. A Tia Suyane agora trouxe uma música muito legal. Está certo? Que se chama Os 5 Patinhos. Está bom? Eu sei que vocês também adoram essa música. Então, vamos cantar com a Tia Suyane? Cinco patinhos foram passear. Além das montanhas para brindar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas só quatro patinhos voltaram de ir lá. Quatro patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas só três patinhos voltaram de ir lá. Três patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas só dois patinhos voltaram de ir lá. Quatro patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas só um patinho voltou de ir lá. Um patinho foi passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Mas nem um patinho voltou de ir lá. Puxa. A mamãe patinha ficou tão triste naquele dia. Aonde será que estavam seus furotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz. Sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar. Além das montanhas para brincar. A mamãe patinha ficou tão triste naquele dia. A mamãe patinha foi procurar. Os patinhos e voltou cinco patinhos de lá. Muito legal. A mamãe patinha ficou muito feliz. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Do vídeo da Tia Suiane. E logo, logo a gente se encontra. Tá certo? Tchau. Tchau. Tchau.